E o Newcastle vem em alta, 41 pontos, mesma pontuação de Arsenal, 1 ponto atrás do Burley e 3 pontos atrás do Chelsea, o time está em alta neste momento na Premier League. O episódio de hoje é super importante, porque nós temos aqui o jogo contra o Brighton e o Chelsea, que é confronto direto aí, um jogo mega importante, além de Tottenham, Leicester, Wolverhampton e diversos outros times bem fortes como o Crystal Palace. E está aí toda a expectativa para essa partida, o trio de ataque B, o Cavani e o Saint-Maximin, o Newcastle recebe o Brighton em um encontro interessante nessa próxima rodada, o Newcastle está na frente na temporada, mas o Brighton quer esses 3 pontos para diminuir a diferença e subir na tabela, e nós também queremos subir na tabela. Time titular em campo, time que está em alta, bora para cima deles, tem Lallana e ex-Liverpool, mata o Juan, mata? Se for é legal, mas acho que não é não, porque está jogando de atacante, enfim, bora para cima deles. E vai começar a partida, rola a bola para o Brighton, que está com a camisa estilo Seleção Brasileira contra o Newcastle, bora para cima deles. B, vem jogando muito nas últimas rodadas, jogando de meio campista, sua nova posição, já tem 4 gols nos últimos 3 jogos, está jogando para caramba. Olha o B, olha o B, abre para o Almirão, o Almirão está totalmente livre, vamos Almirão, vamos Almirão, na ponta, mete cruzamento, ah, era para o B essa bola, mas pega o Cavani de primeira, sobrou, sete máxima, B, jogou de zagueiro, bate em cima do B. Bale, Hendrick vem trazendo a bola, vamos com calma, o Bale está com espaço aqui, traz para a perna esquerda, Bale, defende meio o Veltman. Eita, dando amarelo para o Sainte-Maximã, o que ele fez? Oh, juizão, o que o Sainte-Maximã fez? Vai ter replay, né, porque não é possível, o que ele fez? Vamos ver. Nossa, e lá, velho, não sei nem o que dizer, vem cruzamento, mete caixa, mete caixa, é do goleiro. Almirão tem o Sainte-Maximã, vamos Sainte-Maximã, está amarelado, mas você vai meter caixa para se vingar, mete caixa, Sainte-Maximã! Vamos comemorar na frente do juiz, que te deu um amarelo aleatoriamente, num lance que eu não entendi até agora, quando aconteceu aquele lance. Vem cá, juiz, vem cá, juiz, dá um abraço, juiz. Ah, tá de sacanagem, boa bola do Almirão, Sainte-Maximã, difinesce, bate no cantinho, seis chances para o goleiro. Na verdade, o goleiro foi bem pra caramba, quase defende, mas dá um a zero no Castle. Vamos aqui, vamos, depois é o Chelsea, jogo dos seis pontos, dos nove, dos doze, dos vinte milhões de pontos, porque é o jogo com fruto direto. Vamos, Hendrick, vamos, Hendrick. É você, Hendrick, manda para o Cavani, nas costas da zaga, vai, Cavani, eu sou mais você, sou mais você, Cavani, sou mais você, Cavani. Vamos! Erro na marcação, Cavani não está on, 2 a 0, primeiro gol dele na partida, olha essa zaga, olha o Cavani só atirou do goleiro. Faz o gol, categoria do nosso camisa nove, gol de Edson Cavani, boa, ó. Nossa, deu um toquezinho porque o goleiro veio ali, eu falei, ah, vamos meter uma cobertinha, não precisa nem ser muito alta. Vamos, time, boa, bola do time do Brighton, se fizer o corte vai ser muito perigoso. Boa, Keylor Navas, boa defesa, será que a gente fica mais um jogo sem tomar gols? Mega difícil disso acontecer, mas lá vem o time deles, Lallana na cobrança, Santo Maximo amarelado está na área, vem cruzamento, é sua, boa, Cavani não, é hora do contra-ataque, hein? Dá para puxar o contra-ataque com o Bay e Almirão, hein? Dá para puxar o contra-ataque com o Bay e Almirão, o Bay vem trazendo para a ponta, Almirão, não corre para cima de mim não, Almirão, vai para o outro lado, eu já estou aqui, você não precisa vir junto comigo. Agora para você, Almirão, faz o gol, o terceiro gol da partida, sensacional, goleira, para bater com a perna direita e bater com a esquerda, bom contra-ataque. Hendrick, boa bola, joga aqui, o Bay vai passar aqui embaixo, boa bola para o Bay, perna esquerda, fuzila o goleiro, o goleiro defende bem, rebote é nosso, rebote é deles. Na verdade é nosso, linda recuperação, linda recuperação, boa, Hayden, boa, boa recuperação, Almirão, cavanão da massa, cavanão da massa, joga aqui para o Santo Maximo amarelado, pula bem o goleiro, está trabalhando o goleiro do Brighton, está trabalhando bastante, vem o cruzamento para o Hayden, é deles, não, é, é deles. Brighton vem com o perigo, Bird corre atrás dele, vai Bird, atrapalha, foi nada, se jogou, se jogou, que isso jogador, quis cavar um pênalti em cima do jovem jogador Bird, não pode, respeito o garoto aí. E vamos que vamos com o placar bugado, lá vem o time do Brighton, está invisível contra invisível, o placar também é invisível, ainda bem que a gente sabe que está 2x0, mas é o que eu acho, já esqueci já. Olha o time do Brighton chegando, tocou, boa bola, olha o gol, não entrou, rebote. Gol do Brighton, não sei como está o placar, acho que é 2x1, né? Lindo o gol, mais um gol parecido, a gente toma com um chute na travessão que eu pensei que tinha entrado e não entrou, a gente toma o gol no rebote, né? No último episódio aconteceu algo bem parecido. Gol dos caras, mas está 2x1 para a gente, a gente vai sair com a vitória, mas tomamos o gol. Juiz, se quiser acabar o jogo, eu agradeço, pode acabar aí se você quiser, eu quero saber o tempo, não preciso mais saber, final de jogo 2x1, tomamos o gol no finzinho, mas os 3 pontos vieram e agora é pegar o Chelsea em que confronto. É agora, jogo dos 6 pontos, Chelsea e Newcastle vão se enfrentar, estamos com 44 pontos, o Chelsea tem 45. Se vencermos, a gente pode chegar na mesma pontuação do Leicester ali a 48 pontos, aliás, a gente chega a 47 pontos, perdão, ficando 1 ponto atrás do Leicester e 2 pontos atrás do Manchester City. O objetivo é a vitória para ultrapassar o Chelsea, bora para cima deles. Alguém me explica por que tem cartazes do Real Madrid na torcida do Chelsea? Reparem, gente, vocês viram ali? Tem cartazes do Real Madrid, velho, repara. Olha lá, olha lá, Real Madrid é o melhor clube do mundo. O Chelsea escalado para você. O time está armado no 5-2-3, todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio. Não necessariamente, Vilani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa para o ataque, para a bola chegar com qualidade lá na frente, e surpreendeu o adversário. Boa sorte. Chace. Obrigado. Boa jogo. Boa jogo. Boa jogo. Boa jogo. Obrigado. Boa jogo, Chace. Confira na tela a escalação do Passos. Caiu o Chelsea em 2017. E rola a bola para a Newcastle contra a Chelsea de Madrid. União sinistra entre Chelsea e Real Madrid aí na torcida, porque... Não sei. Não sei porque aí colocou o Real... Meu Deus, é só bug, né, velho? Cartazes do Real Madrid no jogo em Stanford Bridge pela Premier League entre Chelsea e Newcastle. E aí vamos lá torcer para o Real Madrid, porque é isso aí. Bora para esse Madrid. A gente venceu o Chelsea no primeiro turno por 3x2, se eu não me engano. Mas não significa que vai ser jogo fácil não, caras. Porque vale a posição, né? Vale a posição para essa partida. E vamos com bastante calma aí que o Chelsea tem um baita de um time. Hendrik colocou para o Sant'Maximã. Vem velocidade com o Sant'Maximã. Vamos, Sant'Maximã. Na ponta. Na ponta. Calma. Espera. Espera alguém se apresentar para a gente poder tentar o chute. Bale. Calma. Toca. Hendrik. Cavana não. Cavana não. Para fazer. Nada de união sinistra entre Real Madrid e Chelsea. Chelsea de Madrid aqui não. Real Chelsea não. Vamos. Aqui é Newcastle. O gol. A bola do Hendrik para o Cavani. Totalmente livre. Fazer um a zero e colocar o Newcastle na frente. Neste exato momento, tanto na frente da partida como na tabela. Olha o Cavani. Olha o Cavani, autor do gol. Cavana não dá massa. Cavana não dá massa. Vem trazendo a bola. Joga para o Sant'Maximã. A gente vai para cima do James aqui. A gente vai para cima do James. Porque o time dele está sentindo já a pressão. Já está sentindo a pressão do time do Newcastle na massa. Segurou. Fez o pivô. Hendrik. Olha o dois a zero na trave. O Newcastle vai para cima do Chelsea. Não quer saber se eles têm apoio do Real Madrid. Se tem apoio de não sei quem. A gente vai para cima porque a gente quer subir na tabela. E vem mais Newcastle. Vem mais Newcastle. Segura Cavani. Toca aqui para o Hendrik. Boa bola. Almirão está livre ali. Lá vem Almirão. É ele aqui. Toca aqui embaixo. O Deus do Travão vai fazer. Vai para a torcida Raiden. Vamos Newcastle. 2 a 0 para cima do Chelsea. O Chelsea talvez está preocupado com o UEFA Champions League. Não está jogando tão sério assim. O time aproveita para fazer mais um gol e subir na tabela. Mas tem muito jogo. O Mendy estava com delay. Ele pulou depois que a bola já estava na rede. A bola entrou. Quer ver? A bola entrou. Aí ele pulou. Olha o Mendy. Olha o Mendy. Está com delay aí. Está com lag. E vamos que vamos. A posse de bola ainda é maior que a nossa. É nossa, hein, pessoal. A nossa posse de bola está muito boa. O Chelsea não está jogando nada. Não está jogando nada. Sente Maxima. Caprichou. Ai, cruzei para trás. Mas vai. Sobrou. 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 É agora. É agora, Henrique. Totalmente sua. Long shot. Tudo errado. O time do Chelsea vem para cima. É um time perigoso. Saúl tocou. Ih, o Lukaku dentro da área é complicado. O Lukaku dentro da área é complicado porque ele é muito forte. Toca para trás. Boa bola. Vai fazer o gol. Boa, Raiden. Monstro. Fez o gol e jogou bem agora, hein. Vamos, Bale. Vamos, Bale. Vamos, Bale. Distancia da marcação. Isso, Bale. Isso, Bale. Calma. Isso. Trabalha a bola. Bota o Chelsea na roda que eles não sabem o que está acontecendo. Eles estão abolados com a torcida do Real Madrid invadindo o Stamford Bridge. Mano por cima, Cavani. Boa bola para o Henry que vai fazer o terceiro gol. Mendy. Aí foi o nosso meio campista. Mendy. Quase paçoca. Não tem o espírito de artilheiro, o instinto de artilheiro como o Cavanião da massa. Acabou finalizando mal. Mano, o Chelsea está muito mal, velho. Não tem nem o que falar. Bale. Bale. Espera o St. Maximã passar ali. Isso. Boa bola para o St. Maximã. Velocidade nas costas das peliqueta. St. Maximã. Vai fazer o gol. St. Maximã. 3x0 para o Newcastle. Foi na cara da União Sinistra, Chelsea e Real Madrid. Para comemorar o time do Chelsea. Vai perdendo a sua posição para o Newcastle e sofrendo um vareio de bola. Linda velocidade do St. Maximã. Bale. Bale. Bate do outro lado. Não tem o chance para o Mendy. Boa, time. Almirão. O Cavanião da massa. Cavanião da massa. Chuta. 4x0, meus queridos. Não tem como fazer uma máscara. Como é? Assim, ó. Assim, meus queridos. 4x0. Virou passeio. Cavani de longe. O time do Chelsea irreconhecível. Não sei porquê. Irreconhecível. O time aproveita e faz 4x0. Quem sou eu para reclamar, meus queridos? O time aqui que é o F Europa League, pelo menos. E vamos para cima. E vamos para cima. E vem Cavani. O time deles não corre. Cavani monstro. 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 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 a 0. Chelsea. União sinistra com o Real Madrid. Não dá certo. Olha lá. Já assistiu o cinema do Real Madrid lá no fundo. Dendo azar. O Beio falou. O que? Real Madrid? Estou brigado com o Real Madrid. Vamos meter caixa. Está lá. Está lá, Mendy. Não tem o que fazer. Cavani não, Monstrão. Acaba com o seu time. 5, 1 a 0, hein? E vai acabando a partida. Que vitória com o V maiúsculo do time do Newcastle. 5, 1 a 0, hein? 5, 1 a 0 para cima do Chelsea. A gente está até dormindo agora, acabando a partida. Se o Juizão quiser acabar o jogo, não importa. Final de jogo, sem sofrer gols. Que goleada. No time do Chelsea, em Stanford Bridge, com papéis da torcida do Real Madrid. Por algum motivo, Cavani não. Hat-trick para ele. E estamos na sexta colocação. 47 pontos. 1 ponto atrás do Leicester. E 2 pontos atrás do Manchester City. É bem verdade que temos um jogo a mais em relação a Leicester e Manchester City, né? Então mesmo que, cara, se a gente vencer, a gente pode entrar no G4. Que maluquice, hein? Que maluquice. O Newcastle chega no G4. Mas a gente tem um jogo a mais que eles, né? Eles têm um jogo a menos. Então bora para as próximas partidas buscar a vitória para, cara, sonhar com o Champions League. Por que não? O adversário é o Crystal Palace. Bora para cima deles. Jogando em casa, cara. Depois de vir de um 5x0, tem que vencer. E o Guistocobo, boa bola para o Eduardo. Calma, Eduardo. Eduardo. Keylor Navas ao rebote. Tira. A bola é deles. Crystal Palace já jogou muito mais que o Chelsea. Já fez muito mais que o... Que isso? Que isso? Que isso, brother? Vamos, Rennes. Olha o Cavani passando ali. Ou o Almirão. Que bola para o Almirão. Que bola para o Almirão vai fazer. Calma. Desperdiçou. Cruza. Cavani. Domina. Chuta. Eu pensei que essa bola ia para o Cavani, velho. Foi isso que eu acabei me confundindo na hora. Boa bola para o Saint-Maximan. Boa bola para o Saint-Maximan. Lá veio o time do Newcastle. Chuta, Saint-Maximan. Chuta. Conseguiu o escanteio. Não estava com um ângulo muito bom. Está ótimo. Escanteio. Gaita fez uma boa defesa. Manda a bola cruzada. Cavani. Gaita sobrou. É tiro de meta. Gaita está jogando bem. Raiden vem trazendo. O Beião conseguiu arrumar espaço para ele. Boa bola para o Garrett. Beio. 1 a 0. Newcastle para cima do Crystal Palace. Newcastle dando muito mais... Aliás, o Crystal Palace dando muito mais trabalho. Que é o Chelsea, né, velho? O Chelsea dando muito mais dificuldade aqui. Boa bola aqui. Abriu totalmente a marcação. Beião na perna esquerda. Chuta. O Baleiro fez a animação errada, mas tudo bem. Eduardo, lá vem o Crystal Palace buscar o gol de empate no final do primeiro tempo. Toca para trás. Toca aqui. Crystal Palace vai... Ah! Ai, 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 ai. Quase gol de empate. Quase gol de empate. Pode acabar o primeiro tempo, seu juiz. Vamos, Saint-Maximan. Vamos, Saint-Maximan. Na ponta. Segura. Tenta meter o cruzamento agora. Cruzou para o Red. Que cruzamentaço. Que cruzamentaço. A bola vai para fora. O time deles chegando e chutou. Keylor Navas. É, o time deles arrisca de longe, hein. Olha o Verra, mano. O Verra, o treinador do Crystal Palace. Nem sabia. Lá vem cruzamento. Vai vir com o jogado ensaiado ou não? Vai vir com o cruzamento direto, né? Cruzou. Bola para o mato. O Crystal Palace tocou muito espaço. Fez a jogadinha com liberdade com o Ezê. O camisa 10. Toca para trás. Devolveu para o... Ai, é gol. Ai, é gol. Ai, é gol. A gente nem soube o que fazer nesse exato momento. Eu fui ludibriado pela velocidade de passe da CPU. Fui ludibriado. Ó, pegou bonito ali, hein. Empata o jogo. O Crystal Palace dando muito mais trabalho que o Chelsea, obviamente. Vai, Almiron. Vai, Almiron. Já na sequência de ter tomado o gol de empate. 2 a 1. Linda a bola do Cavani para o Almiron. Mandou por cima. Ele não desperdiça também. Está jogando muita bola o Almiron de ponta direita, hein. Queria falar nada não, mas ó. Que lançamentaço. Dominou. Foi. Bateu de perna esquerda. 2 a 1. Ó o Almiron ali com liberdade de novo. Inverte o jogo para ele, Cavanião. Isso, Cavani. Isso, Cavani. Vem construindo por meio da área. Toca para o Hendrick. Por meio do campo. Opa! Faltinha. Ah, caras. Acho que é o primeiro fato que eu tenho nessa série, hein. Para cobrar de longe. Não é uma boa cobrada aqui, né. Mas estamos aqui. O Bayon. O Bayon bate forte, está ligado. Estamos aqui. Vamos lá, Bayon. Vamos lá, Bayon. Já pensou se ele faz um golaço? Coloca muita força. Coloca para baixo. Garrett, Bayon. Chuta. No meio do gol. E vem o time do Crystal Palace trabalhando a bola com perigo. Toca aqui. E aí, azedou. Boa, Bayon. Bem posicionado. Não pode elogiar zagueiro. Não pode elogiar zagueiro. Se tem uma coisa que não se deve fazer no futebol é elogiar zagueiro, cara. Não se elogia zagueiro. É isso. Simples. E vem o Crystal Palace para o fim do jogo. Não se elogia zagueiro nem goleiro, né, pessoal? Antes do jogo acabar. Não se pode elogiar porque se ele falhar, acabou, mano. Se ele falhar, acaba a partida. Rouba a bola. É. O Crystal Palace vai sair com empate, hein. Puts, que vacilo, hein, cara. Que vacilo no final do jogo. Nossa, nossa. Não só não tomo... Ah, mano. Só não tomo o terceiro gol. Final de jogo. E o líder do campeonato, que é o Tottenham. A gente tomou 5x0. 5x0 no primeiro turno. E agora é hora de se vingar. E a gente escala o Tottenham pra você. Lohi no gol. Som vai ser titular com o Lucas Moura. Eles jogam abertos. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Confira na tela a escalação do Cachorro. E vem o líder do campeonato. Lá vem o Tottenham. Vamos, Newcastle. Se vingado, 5x0. 1x0 aqui no estádio deles já tá bom, cara. Três pontinhos aqui. Depois dessa derrota amarga. Mas que derrota amarga pro time do Crystal Palace. Vamos pra cima deles aí. Hum, só que a gente tem que se defender, né? Tem que defender. Ah, o chute do Harry Kane é absurdamente bom, né? É gol dos caras. É gol dos caras. Boa, Keylor Navas. Defende bem. E vem o Hendrick. Deram espaço pro Hendrick. Ele vai sair da zaga e vai pra cima, caras. Se eles estão dando espaço pro Hendrick, ele é doido, velho. Ele vai pra cima mesmo. Isso, ó. Faz tabela com o Dyer ainda. Faz tabela com o Dyer. Consegue o escantezinho. Ótimo. Bola cruzada. Santo Maximan pro Edson Cavani. Opa! Cabeceou ainda. Tiro de meta. Boa bola pro Beião. Boa bola pro Beião. Toca aqui. Aqui embaixo pro Santo Maximan. Vai fazer o gol. Santo Maximan no Lloris. Linda a defesa do goleiro francês. Mete cruzamento ao Miron na cabeça do Cavani. Tira bem o zagueirão. Rebote é do Hendrick. Vai Hendrick. Vai Hendrick. Vai Hendrick. Desviou o Lloris. Tirou o Miron. Ai, tirou na pé do Lucas. Ah, o cara dentro da área dando posição legal pros caras, velho. Por que que eles não saem do primeiro pau, velho? Por que que eles não saem do primeiro pau? Qual que é a inteligência artificial desse jogo que, mano, desde o FIFA 2 é assim, cara. No escanteio, mano, a coisa que é a maior quantidade do futebol. Olha lá ali dentro. Olha lá o zagueiro dentro. Ah, meu Deus, cara. Caramba, velho. Não fica dentro da área que vocês têm que sair, filho. Senão vocês dão posição legal, velho. Aí na hora do rebote, ele tocou pro Lucas. Tava batendo o escanteio de novo, velho. Sai do primeiro pau, velho. Tem que sair. Eles ficam dentro do gol pra dar posição legal pra todo mundo. Isso é desde o FIFA 1, cara. Que que custa atualizar isso, velho? Cobrou o escanteio e todo mundo sai de dentro da área, velho. De dentro da área não, mas de sair da linha ali, né? Porque não pode, velho. Dá posição legal pra o cara jogar de novo. Vamos com a Vani. Tocou o Hendrick com a bola. Vai passar o Bayer aqui embaixo na lei do ex. Ah, deu falta? Ih, falta. Agora o jogo quer me ensinar a bater falta. Que é a primeira falta de perto que a gente tem. Mas a gente vai de Bayer, né, mano? Bayer. Vamos ver se nesse jogo é o mesmo esquema de bater falta. Vamos ver se é no mesmo esquema de bater falta. Coloca ali. Garrett, Bayer. Praipata, partida. Muito forte. A bola subiu um pouquinho. Vamos, 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 Santo Maximão. Vamos, Santo Maximão. É você, Santo Maximão. Vem com velocidade. O Emerson tá chegando, mas o Santo Maximão, eu sou mais ele. Vai, Santo Maximão. Tá lá. Foi falha do Lorris isso aí, hein? Não reparei. Eu acho que foi falha do Lorris. Um a um, Santo Maximão. Empata a partida com uma ajudinha. Nossa, ajudinha muito boa do Lorris, hein? Não esticou o braço, Lorris. Um goleiro do seu nível. Olha, era só ele ter esticado o braço, ó. Olha o bracinho de... Ele me deu com a cabeça, mano. Ai, os goleiros do FIFA são muito bons. Que lançamento pro Emerson. Emerson cruzou. Cadê minha defesa? Quem Lornavas defende? Lá vem escanteio sonado na cobrança. Ó, os caras no primeiro. Ó, tem que sair, ó. Eles voltam pra dentro da área, mano. Eles voltam, eles voltam. Sai de dentro do gol, zagueiro. Sai de dentro do gol, cara. Senão você dá posição legal pros caras, velho. Que coisa, velho. Final de primeiro tempo. Vamos, veio. Vamos, veio. Coloca pro Santo Maximão o autor do gol. O autor do gol vem aí. Vai, Lorris. Colabora, Lorris. Colabora. Agora o chute foi no meio. Tava sem ângulo. Lorris defende bem. Vem cruzamento do Almirão pro senhor Cavani. Tira bem o defensor do Tottenham. O time deles vem chegando. Boa, time. Boa, time. Ih, azedou, hein. Sonaldo tocou. Keylor Navas. Keylor Navas defende bem. E lá vamos com os caras dentro do gol. Cobrou? Você sai, sai, sai. Não volta pro gol, meu querido. Senão você dá posição legal pra todo mundo, velho. Que loucura, velho. Tem que sair de dentro do gol esses caras. Lucas, chuta bem. E vem o som, vem o som. Quero selecionar os volantes e o jogo não deixa. Vai, Keylor Navas. Vai, Keylor Navas. Pô, dava pra defender isso aí tranquilamente? Dava pra defender isso aí tranquilamente? Você tá louco? Ó, o time deles chegando. Ah, boa, Keylor Navas. Boa, Keylor Navas. Um empate aqui contra o líder tá bom, cara. Não era o que eu queria, mas o time do Tottenham tá jogando muito bem, cara. Se cruzou, lateral. Ó, o Endombele tocou. Keylor Navas. Sai com bola e tudo. É pressão do Tottenham. O time do Newcastle se segura como pode. Vamos lá, ó. Tem que sair do primeiro pau, senão você acaba queirando nós, né? Isso, ó. Ele não poderia trocar de volta pro cara ali. Calma, cruzou. Tira. Ai, meu Deus. Olha a animação do meu goleiro indo tudo errado na bola. Mas sorte que foi pra o pau fora. Cavani. Segura. Cavani jogou pro Almirão. Calma, tá fechado o time deles. Tá fechado. Tá fechado. Tem que trabalhar porque é o último lance do jogo. É o último lance do jogo. Se quiser sair com a vitória. Tinha que caprichar nesse passe, meu querido. Ah, agora é segurar, segurar, segurar a última descida do Tottenham. Meus volantes ficam olhando pro lance. E os volantes não correm, mano. Se aperta pra eles correm, eles não correm. Lá vem o time deles com som. Bird na marcação. O empatezinho tá bom, cara. O empatezinho já tá ótimo, velho. Gente, calma, 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 calma. Hurricane. Hurricane. Tira, 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 tira. Tira, mano. Acaba o jogo, juiz. Ô, juiz. Acaba esse jogo. Pelo amor de Deus. Faz duas horas que os caras estão aqui, velho. Ô, juiz. Ô, juiz. Tá de sacanagem? Finalmente. Sem, olha. Quase sete minutos a mais, filho. Roubou a bola ali e acabou. Ah, caramba, velho. Um a um. Bora, vambora. Dois jogos sem vencer. O time deu uma caída no campeonato. Sétima colocação, 48 pontos. Um ponto atrás de Leicester e Chelsea. O Chelsea não voltou a nos ultrapassar. Mas é o seguinte, pessoal. A gente tem um jogo a menos em relação ao Leicester. O Leicester ainda não fez esse jogo a menos deles. Então, eles têm 49 pontos. A gente tem 48 e pode ultrapassar o Chelsea caso o Chelsea tropece. Vamos ver se a gente consegue voltar a vencer. Caras, um empate com o Tottenham totalmente normal. O triste mesmo foi tomar a virada pro Crystal Palace, né, mano? Meu amigo, tomar a virada pro Crystal Palace foi uma das coisas mais tristes que aconteceu já nessa série. E o Leicester teve viradas nos últimos minutos e pela madrugada. Enfim, bora pra próxima partida. Vamos enfrentar o time do Wolverhampton. Bora pra cima deles. Eles jogam com três atrás, três zagueiros e dois alas. Bora pra cima deles. Sento Maximan trouxe no Fake Shot. Sons toca aqui. Boa bola. Beyão, Beyão, Beyão. Tira as águas. E lá vem o Adama Traoré. Muita velocidade. Ainda bem que ele... Ah, ele vai tocar. Ele vai fazer o gol. Adama Traoré aqui não. Aqui não, Traoré. Aqui não. Vamos, Miron. Sou mais você do que o Johnny, hein? Mas o Johnny é rápido. O Johnny é rápido. O Johnny é rápido, hein? A gente tenta distanciar. Capricha no cruzamento. Santo Maximan é o ato de primeira. Ai, 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 ai. Que defesa do goleirão do Wolverhampton, hein? Hendrick toca aqui. Boa bola pro Santo Maximan. Chuta daí, Santo Maximan. Defende mais uma o goleirão do Wolverhampton. Vai com duas boas defesas até agora, hein? Boa bola pro Santo Maximan. Boa bola pro Santo Maximan. Calma, toca aqui atrás. Ai, 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 ai. De cinco atrás é sempre difícil. E vem o Golovim. Lá vem o time do Wolverhampton. Lá vem o time do Wolverhampton. Tentei colocar em posição irregular. Ele não tocou. Toca pra trás. Vai tocar pra trás. Vai fazer o gol. Em cima da zaga. Boa, time. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, bora. Vamos, bora. Bora pra cima deles. Bora pra cima deles. Cavani, boa bola. Vem trazendo a bola aqui com perigo. Se vai deixar aberto, eu vou chutar. Vai deixar aberto, eu vou chutar. Chute bonito do Cavani. Boa defesa do goleiro do Wolverhampton. Vamos de bola cruzada pra caprichar. Santo Maximan mandou. Garrett Bale. Defende o Sá. Defende bem. Calma, Santo Maximan. Jogou pro Cavani. Toma! Finalmente, 1 a 0. Que jogo complicado. Esses cinco defensores do Wolverhampton é muito difícil de furar. E finalmente a gente consegue. 1 a 0 pro Neocaston. Mas tem jogo ainda, meus queridos. Agora a gente prepara o contra-ataque, hein? Boa bola do Santo Maximan. Cavani já pega e bate de esquerda. Faz o gol sem chão. O cruzamento é su... Ai, rebote deles não. Rebote deles não, Keylor Navas. Cinco minutos finais pra se segurar. Lá vem esse canteio. Vamos tirar os caras dali, senão depois eles já voltam que nem dois dali. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Manda pra frente a bola. Tocou. Ah, mano. O meu volante ficou olhando, cara. Que ódio, cara. Por que vocês ficam olhando o que tá acontecendo? Não ficam olhando. O meu volante olhando, cara. Olha lá o Raiden. Ah, meu Deus. Marca, velho. Os caras ficam olhando o que tá acontecendo. Eles não fazem nada, cara. Ficam olhando o lance. Os caras chegando e ficam olhando, cara. Não tem como assim. Meu Deus. Marca direito. Vamos ao mirão. Mete cruzamento. Vai, Cavani. Ah, vai acabar outro empate. Mais um jogo sem vencer, cara. Sempre é gol nos 90. Os volantes ficam olhando. Deixa o espaço, mano. Os volantes não marcam, mano. É simplesmente... Eles não marcam, ó. Ó lá. Olha lá o meu volante lá. Olha lá o Raiden. Deixa o cara vir, mano. Deixa o cara vir. Dane-se. Tá ligado? Mesmo com um empatezinho aí, mais um jogo amargo que a gente toma um gol no final. Nosso time subiu pra sexta colocação. Passou o Chelsea, acho que provavelmente... Ah, pelo saldo de gol. A gente tem um saldo de gol melhor que o Chelsea. Um confronto direto também. A gente ganhou os dois jogos. E o nosso próximo adversário é o Leicester, pessoal. Vamos enfrentar o Leicester. Bora pra cima deles. Ver se reencontra o caminho da vitória. São três jogos sem vitória, hein? Vamos que vamos, hein, pessoal. Três jogos sem vencer. Tem que ganhar um jogo alguma vez, velho. Vamos que vamos, velho. A gente gastou todos os gols contra o Chelsea, basicamente. E vamos ver se a gente não toma gol nos 90 de novo. E rola a bola para o Newcastle e o Leicester. Se não me engano, o Leicester ganhou o primeiro turno. Só que agora a gente tá jogando em casa. Vamos tentar sair com os três pontos e empatar com o Leicester, né? Mesmo o Leicester tendo a jogar menos, vamos tentar colocar pressão no time deles. Vamos, Santo Maximão. É você. Ih, o primeiro lance do Newcastle já é com perigo. Santo Maximão pra fazer um gol. Ele contra Schmeichel. Ele contra Schmeichel. E vamos! Gol do Newcastle. Deu um Santo Maximão no contra-ataque. O fulminante. Um a zero pro Leicester. Pro Leicester não. Pro Newcastle. Então pra cima do Leicester. Cara, zero. Os três últimos jogos. Triste, velho. Empates. Derrota nos últimos instantes da partida. Mas agora a gente começa ganhando. Vamos ver, caras. Vamos ver o que vai acontecer. E boa bola pro Malácia. Corre! Corre! Eu tô apertando o botão de correr. Ele ficou parado. Vocês viram? Você tá apertando aqui, ó. O botão de correr. Ele não corre, mano. Olha lá. Olha lá o Bailey andando. O Bailey andando. Aí depois de cinco minutos ele resolve correr. Gente, tem que correr na hora que eu tô mandando o comando, cara. Na hora que eu correr depois não adianta. Tem que correr desde o momento que eu mando. Porque eu pedi, velho. O cara tá andando. Santo Maximão mete cruzamento. Tira a zaga do Leicester. É um time muito bom, né, caras? Não é à toa que os dois estão basicamente empatados no campeonato, né? Ai! Vai tomar amarelo o Cavanião. Vai tomar cartão amarelo o Cavani. Ainda bem que não vai ser expulso. Por ter arrancado a perna do Schmeichel. Ó, o Cavani passando. Boa bola pro Cavani. Vamos, Cavani. Desempata o jogo, Cavani. Desempata o jogo! Vamos, time. Tem que voltar a encontrar o caminho da vitória. Newcastle 2x1. Cavani faz o gol. Boa bola pra ele ali. Ó, os zagueiros foram lentes. Parece que os zagueiros não tão correndo, né, pessoal? Comigo foi a mesma coisa. O Bailey não quis correr. Ele demorou muito pra correr. E pro Cavani é a mesma coisa. E vem o time do Leicester. Madson. Ô, camisa 10. Tira essa bola do Madson. Tira... Ih, não. Tirou. Lukman. Lukman. Nossa, lindo corte. Lindo corte. Lindo corte. Ih, mas ele também não toca, não chuta, não faz nada, né? Não faz nada. Aí vai fazer o gol. Keylor Navas. Linda defesa, Keylor Navas. E lá vem o time do Leicester. No finalzinho do primeiro tempo. Pra fazer o gol. Vem penteando a bola. Rola a bola dele. Não consegue. Calma, calma, calma. Não faz a falta. Olha o meu jogador dando posição de lugar regular pra todo mundo ali, né? Veio ele sair ali pra dar linha de impedimento. Ele fica socado dentro do gol, quase. Olha o time deles chegando. Aí é... Meu amigo, Keylor Navas. Salva demais, Keylor Navas. É pra isso que a gente contratou. Pra fazer boas defesas. E o juiz vai deixar o jogo ir até o infinito, né? Até o infinito ele vai deixar, né? Até o infinito ele vai deixar. Porque o jogo já acabou faz uns 15 minutos. Boa bola. Vai passar. Ah, lindo drible. Boa, Keylor Navas. Lindo drible do Rafa ali. É o português esse Rafa, né? Lá vem eles. Na cobrança de escanteio. Vamos tirar o cara do primeiro pau, senão eles ficam se socando dentro do gol. Olha lá. Olha lá o meu Zagreira dentro do gol. Sai, filho. Você tem que sair de dentro do gol. O que é importante pra você não dar posição legal pros caras, né, velho? Ó o Rafa vindo na marcação, mas acaba sobrando pro Tillemans. E o Tillemans não é o cara mais rápido que eu conheço. Eu sou mais você, Santo Maximano. Toca aqui atrás pro Beio. Isso. Já cruza de primeira, Beio. Já cruza de primeiro. Pro Cavani. Tira bem. Boa bola. Raiden. Raiden. Vai na marcação. Putz desse. Deixa eu vir com o Raiden aqui. Aí tá aberto. Ó o Render que deixando a marcação livre ali. Ó o Render que deixando a marcação livre. Sempre no finzinho. É sempre os volantes que ficam olhando o que tá acontecendo. Ó o Render que ali no meio campo. Parado. Parado. É como se o jogo não estivesse acontecendo do lado dele. Os volantes não marcam. Não marcam. Beio. Faz o giro, Beio. Faz o giro, Beio. Faz o giro, Beio. Vai, Beio. Faz esse gol. Faz esse gol. Ah! Ah! Mais um empate, cara. Mais um empate, velho. Ah! Eu larguei o controle, cara. Eu larguei o controle. Acaba aí, velho. Ah! Pelo amor, cara. Os volantes não marcam. Não faz nada, velho. Os volantes eles ficam parados, velho. O lance tá acontecendo do lado deles e... É como se não tivesse acontecido a partida, tá ligado? E agora todo mundo com a mesma pontuação. Está sim a tabela. Tottenham líder com 73 pontos. Depois vem o Liverpool. Manchester United. Manchester City. Leicester City. E Newcastle, pessoal. Cara, o Zou vai for a Liga. Muito difícil. Seis pontos atrás. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar. Mas a gente não tem mais confronto direto. Esse é o problema. Só que Conferência League dá pra sonhar, cara. A gente tem um ponto mais que o Everton, Burley e Chelsea. É. É. Tá bem bolado. O Arsenal já tem cinco pontos a mais. Agora, Chelsea, Burley e Everton é um pontinho só a mais, cara. A gente tá três... Quatro jogos, eu acho, sem perder, né, velho? Quatro jogos. As ondas de abaixamento. As ondas de Vila, Brighton e North City, hein? É, pessoal. Acho que foi a maldição do Chelsea. Depois que a gente meteu 5x0 no Chelsea, a gente parou de ganhar. Basicamente foi isso. A gente veio 5x0 no Chelsea e perdeu pro Crystal Palace. Empatou com o Tottenham, empatou com o Overhampton, empatou com o Leicester. É. Depois a gente tem Norwich, zona de abaixamento. Liverpool que tá disputando o título. Manchester City, Arsenal e Brighton. Burley. São as últimas partidas aí do campeonato, cara. Isso vai ficar tudo no próximo episódio. A gente encerra a temporada, ver se a gente vai pra UF Europa League ou conferer esse League. Quero pelo menos uma sexta colocação pra ir pra conferer esse League. É o mínimo que eu aceito. É o mínimo. UF Europa League tá mais difícil realmente. Principalmente com os nossos confrontos, né? A gente tem 3 adversários do Big Six. É o princípio pelo menos de 9 pontos aqui. Quero pelo menos ganhar do Norwich. E, na verdade, putz. Putz. A gente tem que ganhar 6 pontos. Norwich e Burley é a nossa obrigação vencer. Cara, e o Arsenal talvez? Porque a gente tá na frente do Arsenal neste momento. Agora o Liverpool City é aquela coisa, né, cara? Mas tudo isso vai ficar pro próximo episódio. Aí tá a artilharia Harry Kane e Cavani entre os artilheiros. Eu ainda tô um pouco frustrado com o episódio de hoje pelas derrotas nos últimos momentos, dos empates nos últimos minutos. Estou realmente chateado, mas são coisas que acontecem no futebol, tá bom? Se eu fiquei bravo em algum momento, foi apenas minha reação durante as partidas, não leve a sério, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Tchau.